E separa aqueles que vivem ontem no passado de aqueles que vivem hoje no presente. Simplesmente a história. E nesse vídeo mostrarei para vocês como foi fundada a vila mais conhecida dos animes, a vila de Konoha. Fala galera do canal Rui Espírita e Beleza, aqui quem fala é o Ramon. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo, contando é claro com o seu joinha, o seu like para fortalecer nós ainda mais. E com tudo isso, let's go! A história da maior vila do universo de Naruto surgiu após uma jogatina de pedras em um lago, vocês acreditam? É isso mesmo galera, para mencionar a grande história de Konoha, não há como não citar dois indivíduos, digamos que muito conhecidos no anime, que são praticamente lendas ninjas no mundo shinobi. Que não é nada mais e nada menos que seja o Hashirama e o Tihamadara. É incrível acreditar que em meio a um caos de uma época que não existiam nem ao menos vilas shinobis no universo, sendo apenas clãs de mercenários, que acabavam assim lutando até a morte pelos seus ideais interesses. Tendo até mesmo nenhuma compaixão pelo próximo, em um mundo muito sangrento, com apenas baixas e mais mortes entre os clãs e suas famílias. Perante essa guerra toda, dois clãs acabaram se destacando entre os outros, por serem digamos que muito superiores aos demais. Como foi o caso do clã Uchiha, que devido aos seus poderosos chakras e ao Sharingan, eles acabaram vencendo sempre as lutas que as disputavam. Mas o que eles não esperavam era que havia também um clã que batia totalmente de frente com eles, o clã Senju da Floresta. Os dois ninjas prodígios de seu clã acabaram assim se conhecendo sem ao menos saber de que ambos eram de clãs rivais um do outro. Sendo essa rivalidade totalmente sangrenta com a perda de vários familiares dos dois lados. Hashirama acaba assim conhecendo o melhor Madara, que fizeram até mesmo uma amizade em plena era dos combatentes. De como eu disse ali em cima, eram um mundo somente de clãs e mercenários, vivendo uma época muito sangrenta. Com a convivência, eles foram digamos que se conhecendo melhor, e assim os dois lados ficaram tanto de charco cheio de várias mortes e guerras, que eles sonharam até mesmo em cima de uma pedra, que construíram ali uma vila que abrigasse todos os ninjas. Em um mundo sem mortes, parecia até mesmo uma coisa impossível de se acontecer, em meio a tanto ódio e sangue derramado. Eita porra! Enfim, após um último encontro entre os dois ninjas, o clã Uchiha e o clã Senju acabaram descobrindo que os dois estavam se encontrando, e que sabiam também que Madara era um Uchiha do lado rival ao lado do clã da Floresta. Fazendo o pai de Hashirama tentar emboscar assim Madara, e o pai de Madara também tentou o mesmo com Hashirama. Porém, ambos sem sucesso. Pois os dois lados acabaram visando um para o outro por meio de pedras, escrito, PUJAM PARA AS MONTANHAS! Após a revelação de ambos, os dois finalmente decretaram guerra um ao outro, sabendo que Hashirama e Madara eram mesmo crianças ninjas muito acima da média, sendo eles dois gênios altamente poderosos, capazes de matar qualquer ninja adulto bem facilmente. Com isso, inúmeras batalhas ocorreram entre os dois clãs. Durante anos, dia após dia, eles continuavam assim, batalhando ferozmente um contra o outro. Até que certo dia, os dois ninjas acabaram virando os líderes de seus clãs, que do lado Senju da Floresta, Hashirama acabou assumindo a liderança. E do lado Uchiha, Madara ficou com esse devido posto. A trégua só chegou perante os dois clãs, quando o irmão mais novo de Madara, Uchiha e Zuna, acabou morrendo pelas mãos de Tobirama, o irmão mais novo de Hashirama Senju. A morte de Zuna mexeu muito com o psicológico de Madara, já que Uchiha presenciou na pele a perda de todos os seus cinco irmãos, mortos por combatentes do clã Senju. Madara e o resto dos Uchiha acabaram assim perdendo a luta, e alguns deles acabaram até mesmo se rendendo ao restante dos Senjus. O Tobirama então queria matar todos os Uchiha vivos, pois ele acreditava que os seus rivais não eram de pura confiança, e que mais dia ou menos dia, eles poderiam sim os trair quando quiser. Porém, mesmo com a derrota do clã mais orgulhoso de Naruto, os Uchiha que sobraram foram totalmente poupados, e Hashirama acabou assim perguntando para Madara já derrotado, se essa guerra entre eles havia chegado a um fim. Madara então disse que o ódio ao clã Senju só iria acabar quando ele matar o seu próprio irmão mais novo, Tobirama, fazendo aquela famosa, digamos que, chantagem para conseguir alguma coisa. Já que o Tobirama, né galera, passou o trator em cima do Izuna sem chances mesmo. E mostrando, né, como é também ficar sem irmão, né, pagando a mesma coisa na mesma moeda, digamos, né, provando do próprio veneno. Hashirama, conhecido por ser um líder totalmente justo e humilde, acaba propondo a Madara que esqueça o seu irmão Tobirama. Pois o sacrifício que seria feito para dar um fim totalmente a essa guerra seria o seu próprio, fazendo então o líder Hashirama tentar se matar com uma kunai. Com isso, Hashirama acaba se emocionando e tentando por um fim finalmente a essa chacina que ocorria durante anos para ambos os lados. Porém, a kunai acaba não perfurando o seu corpo, porque o Tia Madara assegura e evita mais uma morte assim no campo de batalha. Então, ambos acabam se rendendo e oficializando ali uma grande trégua entre os dois clãs. Finalmente, após as guerras, Hashirama e Madara realizam um grande sonho desejado em cima da grande montanha quando crianças, que esse terreno todo acabou assim virando a grande vila de Konoha, isso mesmo, fundada pelos dois. Adotando então lá, em Konoha Gakuri, a grande vontade do fogo, que seria uma espécie de religião ninja baseada na vontade sempre de vencer e de nunca desistir. Após a criação da vila, Hashirama decidiu então mencionar Madara em uma votação para ser o primeiro Hokage de Konoha, apontando assim o seu eterno rival como o líder da vila do País do Fogo. Porém, por conta da maior popularidade do irmão, o futuro Nidane Hokage, Tobirama, propôs ali uma votação para ver quem iria ser o primeiro líder de Konoha, fazendo assim o deus Shinobi vencer facilmente. Vale lembrar que em toda a história de Naruto, essa foi a única votação para Hokage, galera. Já visto que todos os outros que vieram foram por indicações ou por terem alguma ligação com o Shodime Hokage. Com o posto de Hashirama como o primeiro Hokage de Konoha, Madara acabou então ficando totalmente de lado e começou assim cada vez mais pegar um ódio novamente por Hashirama e seu irmão. fazendo até mesmo Madara tentar um golpe de estado com alguns Uchihas sobre a vila. Porém, tudo sem sucesso, já que até mesmo seu antigo clã de familiares não queriam mais guerras e confusões com o Hashirama, fazendo até mesmo eles admirarem o grande usuário do Mokuton mais que o Uchiha revoltado. Enfim, essa foi a história da fundação de Konoha. E é claro que eu resumi ela um pouco para vocês porque se eu fosse contar aqui na íntegra, tim-tim por tim-tim, e até praticamente prolongar o vídeo todo aí praticamente em uma hora. Então, qual que é a próxima vila que vocês querem saber a história? Comentem tudo aqui embaixo que a vencedora eu irei fazer um vídeo de como ela surgiu no universo de Naruto. Agora, lembrando que para você que ainda não é um inscrito no canal, aproveita e se inscreve, já ativa o sininho para receber a notificação sempre que o YouTube upar nosso vídeo novo e depois também contribui com o seu like, com o seu joinha, para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Agora, galera, ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho